Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I love you. Aquele lá, a chum matou. Traz a begué. Da nada! 1744 da reina. Spike no chão, cê. Último jogador vivo. Ah, eu trago fogo, é ele. Hora do dia. Bombinho já foi. Serão no ar. Foi dada, largada. Alião. Estou no lado da chão só. Spike plantada. Eu faço. Último jogador vivo. Próximo. Aí, ô. Cura, pução. Cura, pução. Cura, pução. Ali, tá próximo. Acabar e é a cura. Pega ele. Sem carga. Granada! Eles estão só. Spike plantada. Caralho. Passo, velho. Putz. Vou te encontrar. Aqueio. Que isso, velho? Pega ele. Putz, se queira. Essa mina out tá pronta. Último jogador vivo. Atua. Mas o fênex ali que ajao na maior... Cuouf. Panuna é sabete. Vamos lá. Pegando de volta. Spike no chão. A. Mate pronto. Tá um inimigo. Foi, roubei três. Bora lá time. Boa! Cadê todo mundo? Que isso? Ainda dá pra gente curtir. Aqui! Chegou! Granada! A ult não tá pronta. Acaba com eles. Só fui aqui, rapaziada. Acaba com eles. Resta um inimigo. Os inimigos foram punidos. D A Spike no chão, C Você não matará meus aliados! Da nada! Ponto dividido! Foi dada a largada. Lá vai cá! Foco no C Último jogador. Grátis do econômico. Puxa! Ah, sobrou só uma setenta e oito granada. Alguém quer fazer? Merde, mo. Foco no C Granada! Ponto! 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 Spike plantado! Assassinei! Último jogador vivo! Ponto! Ô, louco! Esses cara tão humilhando nós. Poste arma aí. Sigam lutando. Descansa pros fracos. Rapaziada, bora fazer uma troca. Vai no bom! Ardiu! Granada! A moral, cê morreu! Cadê? Matado com ele! Vai no ar! Morreu! Tô berregando! Cente pronto! Certa um inimigo! Certa aí! Falai, time! Recomode! Ei, bicho! Todo mundo trouxe faca! Querem dançar? Essa cara é pesada! Vai rolar a festa! Granada! Se fica daqui! Granada! Oi! Último jogador vivo! Pegou a costa! Foi mal que eu tinha visto! Pega um! Vai todo mundo dançar! Granada! Eu ressoco! Pega ele! Inimigo do norte atacando! Certo! Corre! Muito inimigo no peito! Uh! Granada! Ah! Spike plantado! Esse é o meu mundo! Jogador vivo! Tô louco! É, rapaziada! Nós estamos sendo massacrados! Última rodada antes da troca! É! Hora tocar o... Combinos a pouco! Dá nada! Pê! Vou te encontrar! Acaba com eles! Carregando! Varão! Inimigo! Acaba com eles! Foi dada a largada! Muito inimigo! Mundo dividido! Restam 30 segundos! Resta um inimigo! Resta um inimigo! Esse eu vou usar! Pega outro! Troca de lado! Aja o que houver! A nada pode atrapalhe! Para tirar esse jogo, ti! Pois foi! Granada! Encarregando! Bloqueando visão! Cadê vocês? Planta espada! Vai te plantar! Vamos pegar eles! Resta um inimigo! Se você... Deixa eu mostrar! Atravessa! Opa! Ingratificante! Jubilão! Olha aí! Granada! Sem costas! Acaba com eles! Vai te plantar! E ataque! Casta um inimigo! Seja com medo! Apareceu! Tinta! Carta! 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 Nem chega! Puts! Puts! Preciso de uma arma! Vai pra não que para sim! Mas toma aí! X geral C! Excelenta! Decarregando! Na nada! Ó a costa aí! Acaba com eles! De castigo! Vai! Encobrindo! Concursional! Carta! Um inimigo! Inimigo! Lá vai caça! Puts! Pronta! Você é louco cachorro velho! Vou vazar por causa das minhas paradas! Não! Eles estão com grana ainda! Vinha ali! Inimigo no C! Porta Spike! Tombo! Spy 3! São C! Tenho aí! Preciso disso aqui! Recarregando! Granada! Cuidada, largada! Ou! Um inimigo no C! Bora virar! Recarregando! Bloqueando! Planta, planta! Branca! Pega ele! Ali! Você teve... Boa! Nós é muito bom! Que isso! Vai cober o mandato! Vai correr o mandato. Cuidado, de olho aqui. Aqui, aqui. Luz da terra. Ocultando. Onde eu sei lá. Granada! Será que chega lá? Será que chega lá? Não. Opa, como é? Chegou. O que é isso, cara? Planta o spike. Olha isso, cara. Planta o spike. Gasta um inimigo. Três pra mim. Magistral. Boa, gurizada. Avanço. Que isso, que isso. Depois você se inscreve no meu canal do YouTube lá, rapaziada. Chama a Zé Priquita. Dá pra pescar um aqui. Migo, não sei. Vou voltando. Eu não consigo indivisão. Marquei um. Granada! Ali, não sei. Morrei! Mimigo, não sei. Bora lá, time. Vai daqui. Vai deslutado. Na moral, você morreu. Estão cego. Resta um inimigo. Vai explodir, hein? Morreu. Quem falou alguma coisa? Meus ouvidos estão zuninhos. Deleara. Recarregando. Mais um menor. Quebrada que os moleque é mais liso que o Neymar. Fizeram de audição. Granada! Putz, pegou. Hora de saltar. Demais! Faleceu. Faleceu. Inimigo no V. Recuperando. Pega ele. Aqui. Oculta. Vem cobrindo o Vidal. Ai, ai. Bora, bora. Tem que entrar. Spike no chão. Spike no chão. V. Ixi, os caras estão... Que isso? Estava tirando. Oito de vida, rapaziada. Último jogador vivo. Oito de vida. Restam 30 segundos. Putz, tô lascado. Ah, perdi meu OP. E ela foi na minha captura, vocês viram? Pra fazer o Ace. Você é louco. Quase que eu não ganho isso ainda. Deve ter ficado nervoso, desesperado. Cadê? 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 Bora rushar no saque. Tá bom, então. Paleceu. Costa, costa. Resta um inimigo. De onde? Pode tentar. Dentro da A. Boa. Cuidado de ouvir pra cá. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um D. Ou mais. Ou dois. Ou mais. Ajuda. Não. Puxa algo. Encomprindo. Inimigo no C. Foi dada a largada. Da nada. Maréu. Lá do atacante. Não tem Spike. Não tem Spike. Ali. Vai pro chão. Outro do C. Essa é um inimigo. Faleceu. Aqui. Carregando. Ace da etique. Boa. Agora sim. O que é isso? Depois escreve é descrever no meu canal, rapaziada. Zé Priquinta. Até que eu tô gravando. Essa jogada maravilhosa de vocês. Não. Quem quer o mar? O Reis, me responde uma coisa. Deixa ele ir. Fala pro papai passar lá e pegar o número do cara da oficina. Pra ele avisar pra mim quando estiver pronto. Pra ir lá buscar a moto. Do cara da oficina. Granada! Inimigo no ar. Ali. Na moral, cê morreu. Aqui. Bora lá, time. Putz, ô Jim, velho. Esse cara tá pelando, né, Jim? Esse é o meu momento. Pegando de volta. Recuperando. Ah, qual epa? Vai se plantar. Não tem problema. Não foi dessa vez. Bora desafiar eles. Uma faca. Sonho acaba. Pode ser, mano. Alguém quer fazer uma doação? Aí, rapaziada. Geral faca, hein? Compra nada, não. Bora dar uma zoada lá. Vamos juntos? Vai dar uma, mano. Não, relaxa. Geral faca. Geral faca B. Muitos inimigos. Vem. Putz. Inimigo no B. Spike no chão. B. Cuidado com os riscos. Seis. Marquei. Marquei dois. Resta ruim. Vou matar, eles usaram a arma. Último jogador vivo. Vai dar cara. Vitória dos ataqueiros. O pesadelo acabou. Tô com o Spike. É nóis, rapaziada. Que loucura essa partida da hora. Tô com o Bergamo. Que loucura essa partida.